Olá pessoal, eu sou a Pathy dos Reis do Galofite. Ai amor, adivinha quem chegou aqui agora? E eu sou o Totoro do Porta dos Fundos. Me diz uma coisa, você trabalha aqui? Eu sou o chefe do departamento de ideias. E o que a gente está fazendo aqui? Você de casa deve estar se perguntando. O que a gente está vivendo aqui é único. Eu estou oficialmente aberto ao Pathy dos Reis. Atenção. Falou, ok. Olá pessoal, o YouTube também é cultura. Prepara que agora é hora. Estamos aqui nesse grande palco maravilhoso que foi a antiga TV Tupi e também palco de ninguém mais ninguém menos do que o nosso grande Chacrinha. Terezinha. O Totoro não quis vir até aqui porque não teve coragem. Não é mesmo Totoro? Eu não gosto de altura. Show de bola. Vamos rir. Eu espero só coisas boas. Totoro, o que a gente está fazendo aqui? A gente está apresentando o Creator Camp, que é um projeto do YouTube que você vai acompanhar. No YouTube, óbvio. Sim, é uma demais. E nesse projeto a gente vai mostrar o crescimento de alguns canais. Não vamos deixar o povo confuso. Não, não. Todo mundo energizado. Eu estou cada vez mais empolgado. Eu, o cara do marketing. É uma malada agora. Abbala. Abdu, Abbala, não sei. O que vai acontecer aqui se chama Creator Camp Brasil. É o seguinte. Como é que funciona a monetização no YouTube? Que no final é um curso em que a gente quer inspirar todos os outros canais. A gente selecionou 13 canais. Esses 13 canais são divididos em 4 categorias. Então tem canais de comédia, canais de educação, canais de futebol ou esporte, né? E canal de Lifestyle. Então a gente chamou grandes youtubers, que vão ser seus mentores, para poder passar essa experiência e passar uma semana aqui com a gente no intensivão, com muita mão na massa, muita teoria. Seria legal se eu pegasse um pouquinho aqui do ombro dele, sabe? A gente não vai só trabalhar com esses 13 canais que estão aqui. A gente vai mostrar isso para todo mundo. Não quero outra vida, né, amiguinho? E aí, o que acontece agora, né? A gente vai lançar um desafio. E que a gente espera que todos vocês fundam. Bom, gente, o desafio é o seguinte. Todos os canais que estão aqui vão ter que gravar um vídeo e publicar ele até quinta-feira. Agora que todo mundo já se desesperou, tem recompensa. O que é esse prêmio? Esse cara vai para Los Angeles, ele vai visitar o YouTube Space LA. Fica 4 dias e, além disso, também vai ganhar uma câmera 60D ou um equivalente ao equipamento de som. O que é isso vai garantir o futuro promissor de vocês no YouTube? Você não está mais à vontade, sai por onde entrei. O que você espera de isso aí? O resultado final do Greater Kemp? Eu acho que vai servir para... Pode ser fácil. Eu tô gostando, doutor. Acho que a gente funcionou muito bem. A gente apresentou o desafio pra galera e foi super tranquilo. É, a gente explicou com muita clareza as regras. Essa, esse, engasguei. Acho que eles entenderam de primeiras. Mas aí não tem ninguém pra me filmar.